A pergunta que literalmente todo mundo faz hoje em dia, A54 ou o lendário Samsung Galaxy S20 FE. Eu não tenho o S21 FE aqui em mãos neste momento, mas eu já usei muito o S21 FE. Quando lançou, não lançou no Brasil, quando lançou no Brasil, quando lançou o 5G no Brasil, e gente, ninguém aguenta mais falar do S20 FE, mas eu sei que ele vale a pena. O custo dele aqui no Brasil e a proposta que ele tem é muito interessante. Então é justa a pergunta, a dúvida com o A54 5G. Em alguns pontos eu prefiro o A54 5G e em outros pontos o S20 FE ainda leva a vantagem. Neste vídeo aqui eu vou comentar a minha opinião e eu quero saber a sua opinião nos comentários, então deixa o like, se você não é sinto, considere se inscrever e bora falar sobre A54 vs S20 FE. E vocês sempre me perguntam como eu consigo os valores que eu cito nos vídeos do A54, S20 FE e os outros produtos aqui do canal também, e eu sempre falo de cashback e cupom de desconto, então eu recomendo que você fique de olho no Cuponomia. Vou deixar um link aqui embaixo, se você se cadastrar, você ganha 5 reais, eu também ganho 5 reais, você me ajuda muito. Mas aqui no site, gente, mais de 2 mil lojas cadastradas e não são lojas desconhecidas. Tem Samsung, AliExpress, tem tudo quanto é site aqui, Casas Bahia, Kabum, Netshoes, até a Droga Raia, dá pra comprar remédio com cashback e desconto. E você clica aqui e vai direto pro site da Samsung com o cupom recomendado, comprar lá no site da Samsung o A54, tem vários cupons e promoções, o cupom que tá valendo hoje é o 200 OFF, você copia aqui e vai direto pro site da Samsung, tem extensão pra navegador e também aplicativo pra celular Android. Então, se cadastre no Cuponomia, fique de olho, faça as contas, às vezes tem cashback de 3,5%, 5%, 7%, às vezes tá um pouco mais caro em um site, mas se você considerar o cashback, vai sair mais barato e você usa tranquilamente o cashback depois, depois de muito tempo testando, eu recomendo a cuponomia, então tem o link aqui embaixo, se cadastra pelo meu link, ajude o canal e bora voltar pro vídeo. Eu gosto mais no A54 do design, que agora é muito similar à linha S23, é um design de verdadeiro top de linha. O S20 FE não é feio, é um design bacana, mas ele é de plástico e tem um design muito abaixo da linha S20 do ano, S21 do ano, S22 quando ele foi relançado aqui no Brasil. O A54 tem um design muito mais moderno pra linha Samsung, né? Já é a nova linguagem de design da Samsung e eu gosto bastante do design dele. Ai, José, mas ele tem bordas em volta da tela, o S20 FE também tem, e a borda não é tão grande assim, não é maior do que a borda do iPhone 11, do que do iPhone 12, do que do iPhone 13. É uma tela AMOLED 120 Hz de extrema qualidade, eu gosto muito da tela do A54. Sim, tem uma borda, não, não incomoda e você se adapta bem rápido, é exagerado e nas fotos é muito maior do que parece na vida real. Na vida real em mãos não é tão grande assim e não ocupa tanto espaço na sua tela. A tela é boa de 6.4 polegadas. É uma tela 120 Hz, AMOLED, o S20 FE também tem, então os dois são bons nesse quesito. O A54, ele tem IP67, o S20 FE tem IP68, então é uma proteção melhor no S20 FE, porque realmente ele é um flagship killer e a Samsung tinha que fazer alguns cortes no A54, porque ela ainda vai lançar o seu flagship killer e se o A54 tivesse todas as funções e fosse muito bom, ele mataria um outro segmento e quanto mais segmentos a Samsung dominar, melhor pra ela, porque ela faz mais dinheiro. Então o A54 tem IP67, ele não tem o vídeo em modo retrato nas suas câmeras, nem trazerem nem frontal, ele não faz 4K60 na câmera frontal, somente 4K30, eu só uso 4K30, mas eu sei que muita gente faz vídeo mais dinâmico e mais movimento e usa 4K60. E ele também não tem algumas perfumarias como carregamento sem fio, é uma função que eu precisei outro dia. I'm making the sun... Eu precisei outro dia porque eu fiquei sem bateria, mas eu tenho meu Z Fold, que estava com o S23 Ultra, eu poderia usar o carregamento reverso. Liguei e aí que eu descobri que o A54 não tem carregamento sem fio, o S20 FE tem carregamento sem fio. Então ele tem alguns cortes sim, porque ele é um intermediário. Por outro lado, eu achei o design mais legal e as câmeras dele eu acho mais interessantes. A câmera traseira é com certeza melhor que a do S20 FE. Testei o S20 FE recentemente, mas não agora ao mesmo tempo, mas eu vou pegar sim o S20 FE para comparar lado a lado com o A54 em câmeras, mas na minha experiência o A54 tem câmeras melhores. Ponto. Na câmera frontal é mais ou menos, a estabilização é um pouco melhor no S20 FE, mas no geral o A54 tem câmeras melhores. E o S20 FE, querendo ou não, só é de 2020. Ele não vai mais atualizar, o Android 13 é a última atualização dele. Já o A54 é só de 2023, o Android 13 é a primeira atualização dele, tem mais quatro anos, né, 2023, 24, 25, 26 de atualização, se eu não me engano é isso. O S20 FE, como ele foi relançado no Brasil, a Samsung prometeu que daria mais dois anos de atualização, só que depois sumiu lá do Valt, do Samsung Valt, então não tem mais atualizações ao menos confirmadas oficiais pela Samsung no S20 FE. Pode ser que tenha atualizações? Sim. Mas como os celulares mais interessantes, mais novos estão sendo lançados, a Samsung pode sim abandonar ele para que as pessoas passem a comprar. os modelos mais novos, como o A54 e não sei o que vem aí no S23 FE ou na linha A, mas sim, ele tem uma bateria de 5.000 mAh que só carrega com fio de 25 watts, mas o carregador que vem na caixa é de 15 watts. 25 watts já é lento o suficiente, 15 watts é muito lento, gente. Demora muito para carregar com o carregador que vem na caixa, tipo uma hora e meia, e com o carregamento de 25 watts ainda leva mais de uma hora, uma hora e dez, uma hora e quinze, é lento. Só que a bateria é boa, faz mais de cinco, seis horas de tela. No S20 FE, na última atualização que eu usei, está lendo de quatro horas e meia a cinco horas de tela no mesmo uso que o A54, e o A54 no mínimo cinco e até seis horas e pouquinho de tela, então, ligeiramente melhor a bateria do A54. Também carrega um pouquinho mais rápido, mesmo tendo 5.000 mAh e o mesmo carregador de 25 watts. Então, não sei porque o meu S20 FE, pelo menos, estava levando uns oito minutos a mais para carregar com o mesmo carregador que o A54. No final do dia, é o preço que vai ser o determinante. Ah, o processador. Snapdragon 865 ainda é melhor do que esse Exynos 1380, tem uma pontuação melhor no AnTuTu, tem um pico de desempenho muito superior. Para jogar jogos pesados, se você tiver uma boa refrigeração, um cooler ou um ar-condicionado, talvez o Snapdragon 865 saia bem melhor do que o Exynos 1380. Mas o S20 FE esquenta um bom tanto, e não que o A54 não esquente. É um Exynos, ele vai esquentar. Só que o A54 está lidando melhor com o Thermaltrotting do que o S20 FE, na minha experiência. Joguei Ancient Impact, Fortnite, Wild Rift, emuladores, e o A54 foi bem em todas essas atividades. O S20 FE também vai bem, mas o Thermaltrotting foi muito mais nítido quando eu estava jogando no S20 FE, tem uma playlist só jogando no S20 FE aqui no canal, do que quando eu usei o A54. Então, no S20 FE, o Thermaltrotting foi maior do que o A54. O processador é mais potente, o processador faz mais pontuação no AnTuTu, tem um pico de desempenho superior, mas esquentou mais e teve maior queda de desempenho. Na minha experiência, vou ser enfático aqui, é a minha experiência, os meus testes, a minha opinião. Preço vai ser o grande determinante, como eu disse. Qual está mais barato, o A54 ou o S20 FE? Pelo mesmo preço, qual é a minha prioridade? Modo cinematográfico, modo retrato em vídeo, ou uma câmera um pouco melhor? Processador um pouco melhor, ou 4 anos de atualização e um pouco mais de estabilidade? Design um pouco melhor, ou IP68? Tudo isso você tem que colocar na balança, porque é o seu uso. O que você tem prioridade? Eu preciso de um pico de desempenho maior e me viro com a refrigeração? Ou vou pegar um celular que está um pouquinho mais balanceado e não vou ter o melhor desempenho possível pelo preço? Quero um celular com uma bateria um pouco melhor de 5.000 mAh e carrega em uma hora e pouco? Ou quero um celular que, apesar de bateria durar um pouco menos, ele vai ter um desempenho melhor e carrega sem fio? Tudo isso é você que tem que ver o seu padrão de uso, o seu tipo de usuário. Eu, José Júnior, com certeza comprei o A54, principalmente pelas atualizações de software. Digamos que nesses 4 anos, ano que vem, sei lá, como o S20 FE vai sair do mercado, chegue o vídeo em modo retrato, porque dá pra colocar numa atualização, esse processador aqui é bom o suficiente. Outros recursos que nós não sabemos ainda, outras skins do Android, a One UI 6, 7, eu acho que ele vai até a 7 esse carinha aqui. Então, eu não sei, eu não iria de S20 FE pelo mesmo preço. Agora, se o S20 FE nas promoções como ele teve ano passado, R$ 1.300, aí já era, não tem discussão, R$ 1.300, o S20 FE é muito matador, muito mesmo, não tem nem discussão. Então, se o S20 FE tiver uma diferença boa de preço para o A54, ele ainda é um ótimo celular, ele vale mais a pena. Agora, eu vi aqui agora, na hora que eu estou gravando esse vídeo, o S20 FE está por R$ 1.999, e o A54 de 256 GB também está R$ 2.000, e o de 128 GB igual ao meu está por R$ 1.789, R$ 1.729, eu já vi por R$ 1.600 nas Casas Bahia. Mais barato, mais novo, bom desempenho, 4 anos de atualização, design renovado, eu iria de A54, na moral mesmo, na boa, teste real, usuário real, quase um mês já com o meu chip aqui, com todas as minhas redes sociais, ele está bom para Instagram, muita gente pergunta se é o S23 Ultra que eu estou usando para fazer os stories, se é iPhone, então realmente ele está bem bom em tudo que ele faz, assim como o S20 FE. Mas, pelo mesmo preço, eu iria de A54. Muita diferença de preço, aí sim, o S20 FE continua sendo um grande flagship killer, um grande custo-benefício aqui no Brasil. Essa é a minha opinião, mas eu quero saber a sua nos comentários, se você não é inscrito no canal, causar e se inscrever, deixa o seu like, eu espero ver você aí nos próximos vídeos, hein? Valeu! Tchau!